oi amigos e amigas meu nome é senhora alves e bem vindo ao meu canal tô aqui com a minha sobrinha olha titia oi diga oi ai eu tô com solução ai eu queria mostrar pra vocês como estão as plantas o que tá pra florir e o que estão com flores tá aqui tá essa mambaia tá se desenvolvendo bastante gente eu tô com solução tá essa também tá se desenvolvendo bastante essa aqui eu não sei o que tá acontecendo com ela tá com bastante folha queimada aí eu tive que rodar ela esse galho que vai até aqui é um pé de uva um galhão de uva que eu peguei lá na cabine irmã essas plantas aqui também ó essa grapete cheirinho de uva tá com duas artes floral não sei se vai dar pra focar ó tá com duas artes floral tá linda ai gente que soluço chato ganhei essa suculenta da minha mãe o cacto eu tive que passar ele pra esse galhãozinho ó gente é duas artes da haurk de agrapete essas daqui ó tão linda essa aqui também tá pra sair a flor não sei se dá pra vocês ver bem aqui ó será que eu tô segurando a minha sobrinha quer dizer olha gente eu encontrei mais outro também peraí o outro tá aqui essa samambaia aqui ela tá precisando de alguma vitamina tipo ela não tá verde é aquele aquele verde lindo sabe tá bem apagadinho verde dela as bromélias estão linda a movinha dela reinou né essa planta aqui também tá precisando de alguma vitamina também ai mulher essa minha samambaia ela tá cheia ela tava cheia de largata ai eu tirei tudinho ontem esse cataceto tá com a arte floral ainda ainda não abriu os botão e essa palmeira cada dia mais tá tendo mais bruto ai gente como é ruim de ficar com soluço essa samambaia aqui tá nascendo folhinha nova desculpa por ter balançado aí que eu tô ajeitando aqui a minha sobrinha ó ai eu tive que tirar a minha orquídea de meranda imaginada daqui desse tronquinho porque ela não tava muito bem as raízes estavam secando ai o único que tá se adaptando a esse tronco é esse cataceto e o dendobre esse epidendro tá lindo também ó vai titia aqui ó minha sobrinha e meu irmão dá oi titia dá oi mamãe dá oi cão oi ai eu plantei a de meranda minha gente aqui ó nesse coco ó esse coco ele tem um furo né aqui em cima ai eu boto uma raiz dela pra dentro e esse coco tá com água por isso que ele tá assim ó bem úmido ó a folhinha ainda tá abrindo botei ela aqui esse cataceto aqui esse cataceto aqui ele tá com haste enorme aqui ainda não abriu as florzinhas esse aqui ainda continua do mesmo jeito as raízes estão lindas ai gente que soluço chato esse dendobre aqui também não sai disso eu não sei o que que vou fazer mais pra ver se ele se desenvolve esse epidendro aqui ó a artezinha dele como já tá bem grande ó a minha orquídea vanila né que é a baunilha tá linda também pendurei de novo né esse buzo porque tá quebrando as raízes da orquídea né ai eu tive que pendurar ela ela tá quebrando as pontinhas ó tem raiz nova ali ai gente como é ruim de focar ó ó também plantei essa falenops no coquinho do jeito que eu falei ali da de miranda ó e tá saindo uma arte floral aqui gente deixa eu ver se foca ó vocês vocês estão vendo aqui ó que linda pendurei né meu bombuzinho esse outro aqui também ó tá secando ele não sei porquê essa falenops tá a mesma coisa não mudou nada não tá nascendo folha nova a arte parece que tá secando ó parece que está secando a arte esse epidêndrio também ó só tá nascendo bastante brotinho né esse esse também é de miranda imaginata né tá crescendo bastante dando bastante broto aqui são as plantas de minha mãe ó que linda essa daqui é amarelinha e essa daqui é branca ó e aqui são as mudinhas que meus irmãos fez eu plantei esses daqui ó pra ver se nascia né mas pelo jeito não tá indo bem ó daqui é mais da florzinha branquinha esse também a minha orquídea eclades maculata já acabou a floração dela né tá com as capsuladas de semente só deixei essas daqui pra mim poder fazer muda essa grapete eu acho que eu vou ter que cortar essas folhas dela que tá cheio de como é coxonilha que se chama né eu vou ter que cortar ó esses daqui é broto novo se eu for deixar essas folhas aqui vai passar pra esses brotos ó acho que eu vou cortar aqui tem uma mudinha né da de miranda imaginata que tava morrendo na taubinha passei ele pra cá junto com o clás de maculata eita com as grapete isso daqui é grapete minha gente tá esquecendo o nome trocando e gente olha o resultado dessa orquídea plantei ela só no cavão olha que lindo lá dentro como tá cheio de raiz olha isso olha ela tá linda ela tá linda o certopódio tá ali né pra ver se ele se recupera daqui a pouco eu vou ver se tá saindo broto novo aqui é mais mudinha dos meus irmãos e aqui tá a nossa hortinha que meus irmãos fez olha ó ali naquela fileira tem pé de boldo tem babosa e lá aquele pezinho lá é um pé de banana aí nessa fileira aqui ó não sei se dá pra vocês ver é pé de coentro aqui é pé de tomate meu irmão plantou uma mudinha de hortelã da folha miúda aqui é tudo folha hortelã da folha miúda essa fileira aqui dali é hortelã da folha grossa manjericão aqui é uma plantinha que o meu irmão plantou que se chama beijo pé de milho ó tem largata comendo lá vou ter que olhar largato é grilo ali é um pé de tomate cereja eu não sei que o que é aquilo se é pé de machixe ou é de melão tem pra tudo e tem essa plantinha aqui que o meu irmão também plantou aqui ali plantou aquela planta ali não sei pra que e ali tinha dois pés de melancia mas tá morrendo e ali é tudo feijão que o meu irmão plantou deixa eu vir pra cá aqui nessa fileira é tudo feijão e nessa última fileira é batata dá pra vocês verem as florzinhas dela ali o que eu tenho pra mostrar pra vocês gente é isso esse daqui é o espaço que tá minhas plantas ó se você gostou deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra receber todas as notificações tá? quando eu postar vídeo e me segue lá no instagram também tá? que vai tá na descrição do vídeo e no facebook também espero vocês lá tá bom? beijos tchau 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 tchau